Chegou o samba, minha gente lá da terra do tio Sam com novidade Ele trouxe uma cadência bem maluca pra mexer com a mocidade É o buggy-ruggy, buggy-ruggy, buggy-ruggy A nova dança que balança mas não cansa A nova dança que faz parte da política da boa vizinhança E lá na favela toda batucada já tem buggy-ruggy Até as cabrochas só cantam, só falam do tal buggy-ruggy E o nosso samba foi por isso que aderiu Do Amazonas, Rio Grande, São Paulo e Rio Ao buggy-ruggy, buggy-ruggy, buggy-ruggy A nova dança que surgiu Tá dando rato, muito rato e que rato que está dando No meu buggy e que sopa para o gato Eu não sabia que havia tantos ratos no meu samba Mas agora, de fato, rato é mato Tem um rato que agradece, é muito grato Se encontra um buggy-ruggy, buggy-ruggy como prato Mas tem um rato que agradece, é muito grato Se encontra um buggy-ruggy, buggy-ruggy como prato Veja, ó veja, veja minha gente Um rato pretende patente Se isso é meio de viver Deixa todos esses ratos no meu samba E não se importe com a muamba Que isso é meio de viver Se o nosso samba tem cadência O buggy-ruggy tem fluência Pois os dois são irmãos da mesma cor E o que interessa, ora essa É que o povo consagrou as duas danças Como o centro do amor E a resposta é nitílico Opoio